Depois de alguns meses sem ir no beco, decidimos ir lá de surpresa e demos o maior susto no Juan. Conhecemos a Juliette, a pitbull dele. Ficamos sabendo das novidades e fomos ter uma conversa séria com o Juan. Que na hora certa vocês vão saber do que se trata. No meio disso, o novo morador da casa chegou, o Justin. E não podíamos ir embora sem antes se ver o nosso antigo quarto. E agora é dele. Antes da gente ir, quero ter uma palavrinha com o teu novo inquilino aí. Vamos ver se ele tá aí, né? O que ia acontecer aqui, meu bem? Fica aqui. É... Dá licença aqui, Justin. Não, queria só entender que é... Então é aqui que ele tá, né? Esse quarto aqui tem história, viu? Então é que na verdade eles... É isso pessoal, entendeu? Já dormiu aqui, já é assim, cara. Entendeu? Como é que tá, Justin? Três meses não é 3G. É, entendeu? Ó, ó, ó. Ó, não, não, não. Calma aí, ó. Tá vendo essa marca aqui, ó? Foi nóis. Tudo gravado aqui, ó. Entendeu? Isso é verdade. Entendeu? Quero saber de uma coisa. Ele aprendeu, por acaso, aquele toque nosso lado? Ele aprendeu isso daí? Não. Não aprendeu, né? Não sabe nem o que que é. Não ensinou ainda. É só depois juntar. Ah, tem que ir. Calma, vamos pro Partsley. A relação de vocês acabou de começar, né? Pode ser. É bom. Eu vou saindo aqui e vou deixar vocês se resolverem. Tchau. Tchau, é. Eu tenho dois olhos aí, meu bem. Tu viu? Gente, bom te ver, viu? Saudade de você, nego. É nóis. Só brincadeira, viu? Fica à vontade nesse quarto aí. Muitas histórias aí, muitas... Você tá muito patrão aqui. É, tá ligado? É. Vamos ver, cara. Vamos, vamos, gente. Vamos, vamos, vem. Passou a mão. Passou a mão. Vem. Tamo aí, tamo aí. Vamos lá, meu Deus. Ei, vamos nessa? Ei, tu tá agora no teu traje, né? No chapulho em colorado. A gente fica zoando o Rampi, porque ele só anda com essa camisa e com essa... Esse aqui, ó. Esse kit aqui, ó. É o vermelho menstruação. Meu Deus do céu. Vamos nessa, gente. Vamos nessa. Olha aí essa arma aí. Tá carregada, tá carregada. Tá carregada. Ué? Que isso? O que que tu tá fazendo? O que que tu tá fazendo? Deixa eu prender aqui, deixa eu guardar. O que foi isso? Ele caiu e fez assim, amor. O que foi isso? Oxi, tá louco, paizão. Meu Deus. Ai. O que é isso? É quase do meu papo. Pega. É o que eu tô pensando? É o que você tá pensando, né? É nada. Eita, tu lhe ia compensar. Caramba. Ó, eu acho que, mano, o cara fazia festa direto aqui do lado, agora que ia botar a festa aqui e fui. Gostei, gostei dessa, nego. Ou esse aqui treme a casa inteira. É, né? Deixa eu pegar. Treme a casa inteira. Não, ela tem que... Tu tá querendo ligar pra nós ver? Não, só ligar pelo fio. Ah, entendi. Não, dá a próxima, dá a próxima, né? Vamos nessa. Chega aí até que eu sou. Não tem como a gente ir embora sem antes passar na casa desse homem, né? O aranha, pra quem não sabe. Cadê? Cadê? A aranha lá, ó. A placa lá. Aranha, aranha. Pra quem não sabe, o aranha, a gente mora aqui. E é o nosso brother. Olha ele aí. Olha ele vindo aí. Olha o homem. Caramba. Meu Deus do céu. O homem tá vindo. Abriu-se as portas com som, com tudo. É, foi desse jeito. Ei, rapaz. Venha cá, homem. Vai abrir. Olha aí, aí. Vamos entrar, meu irmão. Primeira-dama. 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 Não vou bater a cabeça. Uma vez eu bati a cabeça aqui, gente. De um jeito que a cabeça ficou doendo um dos dias. Eles não vão escutar, não. É. Ô, aranha, baixa esse som aí, aranha. Meu Deus do céu. Deixa eu abaixar o som aqui, então. Abri, pariu. Abaixa o som. Abaixa o som, homem. Eita, diabos. Ele não quer nem saber de mim. Ele só quer saber da minha namorada. Eu só quer saber da minha namorada desse bem. Ei, rapaz. Como é que tá, homem? Tá bem? Tava dormindo. Eu ia. Ia dormir. Pra mim? É pra mim? É pra mim? Eu peguei. Peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Toma, homem. Eu não quero, não. Eu não quero, não. Não quero, não. Viu? Tá-se bem. Tá-se bem. Se eu tô bem? Eu nunca tive tão maravilhoso. Tem que imaginar. Ei, tá tomando. Olha lá, tu já viu quem tá ali, ó? Eita, pega. Oi, Tobias. É doido, é doido. Enfim, gente, vamos colocar uma ideia aqui com o homem. E é isso. Já a gente tá indo embora. Então a gente tá aqui aproveitando, vendo como é que tá as coisas. O que é que mudou, o que é que não mudou. Olha o doido vindo ali. Que é isso? Igual o Naruto. Olha, olha. Que é isso? 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 É um toro, é um toro. Você tá linda desse jeito. Mas a gente vai ter que ir embora já já. Então vamos sentar aí, vamos conversar um pouquinho. Esse daqui, ó. Tá debendo pra nós um sorvete. Sorvete? Sorvete. Vamos dizer cerveja. Ele quer cerveja pra ele. Enfim. Cada um com seu pagamento. Cada um com seu pagamento. Quer dizer... Não é pagamento. Enfim. É... Você sabe quem que está no comando? Um mano quente, chique, sou eu que mando. No baile funk, eu tô te observando. Então joga o pop. Ai, ai, né? Finalmente em casa. Já chegamos. Tivemos um bom... Bom... Como eu posso falar? Passeio. Com o Juan. A gente parou o tempinho lá pra trocar ideia. Botar o papo em dia. Fazer um tempo que a gente não se encontrava. Que a gente não conversava. Então a gente foi lá. Teve todo um momentinho ali. Nós três. Conversamos e tal. Botamos papo em dia. Eu fofocamos. E a gente decidiu não gravar nada. Porque ali é um... Enfim. Como eu posso falar? Era... Muito pessoal. Pessoal. E é isso. Agora a gente já chegou em casa. No mais, a gente tá tudo bem. A gente passou esse tempinho sumido. Como a gente já comentou. A gente só simplesmente deu um tempinho aqui do YouTube. Estamos voltando e pretendemos continuar aqui. E aí, meu bem? Bostinho cheio? Eita! Então assim, gente. Nos próximos vídeos... Errou! Então assim, gente. Nos próximos vídeos vocês vão ficar sabendo aí do que tá acontecendo. O que a gente tá tramando aqui. Aos poucos eu vou falando pra vocês. Até porque também não dá nenhuma informação pela metade. Enfim. A gente tá esperando as coisas se ajeitarem aqui. E aí, a gente vai contando aqui. Como eu falei pra vocês. A gente tava sem vídeo. Tava sem postar. Mas agora a gente tá voltando. Não necessariamente vai ter vídeo todo dia como antes. Mas a gente vai mantendo a frequência aqui, tá? Alguém vídeo aqui é melhor que nada, né? Três vídeos, dois vídeos na semana é melhor que nenhum durante dois meses. É verdade. É verdade. Os gatinhos estão bem. A gente tá bem. Tá tudo bem. Tá fazendo frio. Como vocês viram aí, né? A gente tá aqui, ó. Encapuzado. Porque tá ficando frio aqui já em balneário. A gente já passou por umas temperaturazinhas aí, né, meu bem? Frio. A gente comprou um aquecedor. A gente comprou um aquecedor. Pega lá o aquecedor. Chegamos ao ponto de comprar um aquecedor. Bela informação, meu bem. Essa é a nossa nova aquisição aqui do apartamento. A gente comprou um aquecedor, meu irmão. Você acredita se quiser. Mas o frio aqui tá tão grande. A gente comprou um aquecedor. Cadê, meu bem? Olha aí. Olha ele. Olha ele. Liga ele aí pra nós. Liga ele aí pra nós. Gente, a gente comprou um aquecedor. Primeira vez na vida comprando um aquecedor. Até porque, quem não sabe... Eu acreditei que na minha vida eu ia precisar de um aquecedor. Verdade. Pra quem não sabe, a gente é lá do Piauí. Lá, meu irmão, faz 35 graus todo dia praticamente. E aí a gente tá aqui, ó. Comprou um aquecedor pra gente. Porque, meu irmão, não dava pra ficar aqui sem um aquecedor. A gente tava pegando o quê, meu irmão? 10 graus, 12 graus, por aí, né? É o quê? A gente tava tomando um banho por dia. Porque o frio tava tanto, meu irmão. Nunca mais eu jogo zero por dia. É, né? Ó, ó, ó. Eita, coisa boa aqui, meu irmão. Ai, a gente bota os pés assim. Ai, fica com o pé aqui. Mas, assim... Essa é a nossa nova aquisição. De resto, tá tudo bem. Gente, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo alguma coisa pra gente fazer por aqui. E alguma coisa que você queira ouvir aqui no canal. Até o próximo vídeo. Vai deixando seu like. Se inscreve nesse canal. E é isso. Tamo junto. Eu e a Duda vamos agora dar uma descansadinha. Tamo junto, rapaziada. Muito bom estar aqui de novo. Gravar vídeo pra vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. E é nóis. Fui! Valvador na safada. Quer crime, eu sou calma. Metida, sanhada. Ahn... Sorracho do bom. Luxúria, né praga. De Balenciaga, de costas me encara. Ahn... Tua vizinha, apelada e o suco. Na BMW borrando o batom.